Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui está tudo certo, graças a Deus estou de volta com mais um vídeo aqui no canal de OMS2, o nosso simulador de ônibus municipais. Cara, e faz tempo que eu não trazia, tá galera? É um game bastante difícil de trazer e um feedback bem baixo e os mapas são muito pesados. Até agora eu não fiz questão de atualizar, porque é bem pesado mesmo, mas se a galera deixar o like, curtir bastante, falar eu apoio, vou estar trazendo com mais frequência aqui no canal, beleza? Bom, vamos lá, eu estou com 24 minutos de adiantamento, né? Estou bem adiantado, 24, então vamos colocar aqui 20, vou colocar 20 logo aqui, foi para 9, né? Vamos colocar a mão um bocadinho aqui, a gente não pode ir para tanto assim, tá bem? Então a gente fica muito adiantado, 1 minuto, 3 segundos, e aí? Você acha que eu deixo assim? Vou deixar assim, porque aí vai dar tempo da gente constar na baia ali, beleza? Então partiu, vamos nessa, o maneco está solto o maneco aí? Tá, vamos soltar o maneco, partiu, vambora. Bom, vocês estão vendo ali, ó, 404, né? É o número da nossa rota que a gente vai estar fazendo. Então a gente vai ter que virar aqui. Cara, o que mais faz eu apanhar nesse game aqui é porque a visão aqui não é com o mouse que você olha, entendeu? Não é tão simples assim. Já peguei o meio fio ali, mas tudo bem. Encostar aqui, pegar esse povo. Será que o pessoal vai subir aqui? Eu acho que é aqui, né? 400B e tal. Vamos abrir a porta para ver. Não embarcou ninguém, velho. Aqui já embarcou gente para caramba. Tem que encostar certinho, às vezes se você não encostar, o povo não sobe, velho, de jeito nenhum. E o ônibus vai lotado, hein, pai? Você está doido? Vai lotadaço, cara. Está uma louca, pô, olha lá. Beleza! Estou bem, graças a Deus. Melhor é impossível. Aqui a gente volta a direção. Aqui seta. É, eu não estou nem com o ar ligado. Você falou besteira, João. Olha lá. E ela está passando ali. Volta uma câmera, dá para ver ali, né? O pessoal rodando a catraca bonitinho. Lotado, busão, hein, galera? Posso fechar a porta. É isso, né? Poxa, desceu uma mulher. Será que ela não tinha passagem não, velho? Acho que não tinha passagem não, hein? E o bom disso aqui, assim... O bom é manual, né? Ele é bem realista. Muito da hora mesmo, busão. Agora, eu vou sempre com o mouse, cara. Pelo costume. Eita, agora foi demais. Calma, gente. Calma. Pelo amor de Deus. Dá uma oportunidade para mim, hein? Aí eu tenho que ir pegando as manhas aqui desses controles, cara. O que eu mais apanho aqui é controle, tá? Mas vai dar boa, vai dar boa. A gente vai pegar as manhas. Ah, vocês não vêm ficar reclamando porque eu freiei forte demais ou algo do tipo, tá? Estou no tempo, né? Vamos ver para onde a gente vira agora? 404, para cá. Estou de bola. Vamos ver. Olhou para cá, nada. Olhou para o outro lado. É meio difícil, hein, galera? Bom, terminal Vila Fernandes. Bairro Cinturão Verde, tá? Então, quebra uma olhinha aqui de base, né? Para a gente, ó. Aqui, para você agradar o povo, é. Você não pode fazer freadas brusca e nem curva assim, sabe? Não, eles reclamam mesmo. Reclama e reclama com força. Tá, por enquanto a gente está menos de um minuto adiantado. Será que eu peguei o lugar certo, velho? Ah, o tempo ali está diminuindo. Na verdade, eu estou adiantando, né? Está ficando adiantado. É aqui que a gente para, galera. Estou de bola. Pode subir aí, pô. Estou lá. Vai descer alguém? Estou lá. Tudo bem? Não desceu ninguém, não, velho. Desceu? Desceu, não. Vamos ver se as portas fecham certinho. Sempre bom, né? Dar aquela averiguada, né, meu? Tudo bem. Tudo ótimo, meu parceiro. Aí a gente vai pegando a manha, né, meu? De volta, né? Então deixa muito like, galera. Essa semana eu trago mais um MSI para vocês, tá? Ó, se não virar na manha aqui, eles... Aí, ó. Mesmo assim, ainda reclamaram, hein? Calma, gente. Calma, eu vou parar aí. Foi lá para trás porque quis, né? Olá. Tudo bem? Olá. Parada solicitada. Agora que eu vi. Vou ficar olhando ali que aparece parada solicitada. Pode adiantar, estou tranquilo. Eita, nóis, guri. Dá gosto de jogar isso aqui, cara. Eu vou baixar outro mapa, velho. Vou deixar baixando, na verdade. A gente está fazendo uns mapinhas diferentes. Me diga aqui quais são os melhores mapas de um MSI, galera. Dá essa força aí, tá? Vamos ouvir o quebra-bola, velho. Tem que olhar a praga, senão vai dar zebra. Não vai dar zebra. Se eu no olhar... Rapaz. Está adiantado, né? Não pode ser na moralzinha. Então a gente vai chegar muito cedo lá. Ah, o barulhinho está bem baixinho da campainha, cara. Bem baixinho mesmo. Vamos na moralzinha que o povo aqui é chato, meu. Passada de boa, de boa aqui, né? Aí, aqui é o terminal da Vila Fernandes, né? Provavelmente. É uma escola isso aí, velho. É escola. Só uma tia, assim. Parada solicitada. Beleza. Olá. Olá. Tudo ótimo. Ah, não fiz isso não, velho. Não fiz isso não. Vou lá. Valeu, Xau Mano. Eu queria ver como está a porta. É sempre bom dar uma averiguada. Agora foi eu que abri mesmo, tá? Estou apanhando bastante. Mas rapidinho a gente pega a manha, né, meu? Rapidinho a gente pega a manha nesse negócio aqui. Ó, já a parada solicitada de novo, hein? O retrovisor ali, ó. Olha lá. Parece que a gente está beirando os caras, né, meu? Com alguns segundos adiantado, né? Então, vou andar de boa aqui mais um pouco. Senão a gente se adiantar demais fica um pouco ruim, né? Ainda mais pro povo que está de a pé ainda fazer essas curvas a milhão aqui. Lixia, velho. Lixia. Olha lá, pessoal. Vamos subindo. Tudo ótimo. Oi, motorista. Oi. Achei a porta traseira já. Rapaz, o ônibus vai marrotado de gente hoje, velho. Você está doido, cara. Vai topado de gente o cuzão. Eu gosto dessas estradinhas de terra assim, sabe? Lembra bastante a minha infância, né? Que não tinha tanto asfalto. Hoje está quase tudo pavimentado, né, meu? Os murinhos. Paramos em mais um. Mais um ponto de parada. Tudo ótimo. Aqui, ó. Eita, está lotado demais, velho. Deixa eu ver. Nossa, lotadaço. Será que vai caber mais gente dentro do busão, velho? O busão lotou. Ih, família. Lotou. Não vai caber mais gente. É, chamando. Infelizmente. Deixa eu ver se vai descer mais gente. É. Desculpa, tá, pessoal? Não vai caber todo mundo, não. O busão lotou, velho. Incrível isso. É a primeira vez que acontece comigo. O ônibus fica lotado desse jeito. Por ser interior assim, sabemos, né? Geralmente, esses ônibus passam de 40 em 40 minutos ou de uma em uma hora, tá? Não deu quase nenhuma diferença, né? Mas é isso. Uma boa. Fiquei impressionado, cara. O busão lotou de gente. Lotado, lotado mesmo. E tem que andar dentro daquela marquinha verde ali, né? Pra não ter dor de cabeça, com o fiscal depois, né? Parada solicitada. Falando, eles gostam que você faz a curva paradinho, velho. Tentinho que vocês estão, tá, parando no meio da rua desse jeito aí. Tertinho. Olá, muito ótimo. Oi, como vai? Tô ótimo. É, moça. Não sobrou espaço pra ti, né? Infelizmente, o busão lotou mesmo hoje, moça. Não tem nem o que se fazer. Solta o maneco, não, pra ver se anda. Quando soltar o maneco, a gente não anda, né, chamando? Bom, vamos pegar o asfalto ali pela frente. Tô um pouquinho adiantado. Tô um minuto adiantado, meu. Isso é ruim? Acho que não, porque eu tô lotado. Não tá nem entrando gente dentro do busão. Então, cheio que a gente tá. A gente tá lotadaço, meu. A gente segue reto, pelo jeito, né? Não é pra parar. Todas as rotas. É que enfim, asfarto, né, menino? Tá, nós. Eu nem tinha visto esse ponto aqui, cara. Não vai caber. E não deu parada solicitada. Felizmente. O motorista precisa aprender a dirigir, porque saiu o maneco puxado. Todas as rotas. Tá, vamos lá. Vamos ver como que tá aqui a situação. Aqui é sistema de semáforo, né? Foi pra mais? Valeu, irmão. Espero que eu esteja indo pro caminho certo agora, né, meu? Tô bom. Três minutos adiantado, velho. Ixi. Bom que a gente descansa um pouquinho a mais, né? Lá no ponto final. Dá dois. Pediu pra gente vir pra cá, né? Falou que aqui eram todas as rotas. Aqui eu vou aliviar um pouco pra gente entrar dentro do horário, né? É um pouco longa essa rota aqui. Eu confesso pra vocês. Não é tão... Tão pertinho, não. O patrão gosta que a gente cuida de carro assim, né? Ela anda bem de boa, né? E gosta. Dá uma pisadinha agora pra ver. Rapaz, uma pisadinha que a gente dá. Aumenta demais o tempo ali. Você tá doido. Aumenta muito. Três minutos, ó. Três e trinta. Três e trinta. Vamos ver como que a gente vai fazer aqui agora, né? Cara. Quatro estetos. Do jeito não é por ali que a gente vai. Quatrocentos e... Quatrocentos e pra lá. Acho que a nossa tá do outro lado ali, meu. Nossa, tá do lado de lá, né? É, a nossa tá ali, galera. Quatrocentos e quatro. E aí, chamando. Bora? Eu não lembro nem qual que é a buzina aqui. Poxa vida. Mas o cara deu preferência pro outro ali. Agora como nós sai desse contorno aqui? E aí, tio? Bora, chamando. Rapaz, é do, hein? Irmão, se esse vermelhinho foi da preferência pra esse povo tudinho, ó a fila que tá ali. Aí tá lascado. Nossa, mano. Ô, rapaz. E aí? Aí lascou comigo esse cara, ó. Tive que me virar nos trinta aqui, galera. Senão eu não passava ali não, hein? Busão lotado. Olha lá o minuto que a gente tava adiantado, ó. Tava, né? Não tá mais, né? Nem deu parada da solicitada, né? Vocês vão subir aqui, pô? Busão tá lotado, galera. Não vai subir ninguém, entendeu? Não vai subir ninguém, tio, mano. Parou a rotatória de vez ali, hein? A gente vai dando continuidade aqui, né? O próximo que vem atrás vem recolhendo tudo. Acontece de você chegar num ponto assim e não conseguir pegar o ônibus? Porque o busão tá lotado? Comente aí, galera. Esse cobrador aí não tá me ajudando em nada, hein? Ele nem bate ali pra ver se o pessoal desceu ou não. Se eu deixei alguém pra trás. É, não vai descer mais ninguém. Olha lá, o povo vai, ó. Mas infelizmente, ó. Não dá pra colocar ele dentro do ônibus. O ônibus já tá lotado, ó. É isso, cara. Não tem o que fazer. Tá falando pra nós seguir reto, né? Não tem nada pedindo pra gente virar aqui. Tô mudando continuidade. Assim fica melhor. Ó, alguém pediu pra parar agora, hein? Até que enfim, hein? Acho que agora vai rolar. Vai descer 3 e subir 10. É, showman. Será que vai? Vou lá. Vou lá. Tudo ótimo. Desceu muita gente não, galera. Não desceu muita gente não, infelizmente. Desceu 2 e subiu 2. Tinha que ficar amarrotado o busão, né, cara? Tô ocupado de gente. Bom, vambora. Cara, antigamente, né? A tecnologia hoje ajuda muitas pessoas a trabalhar nesse ramo, né? Antigamente, você pegava um bairro novo pra você fazer uma rota. E aí o motorista tinha que ir com alguém mais antigo na rota pra te ensinar, um cobrador, né? Hoje o cara faz a rota no GPSzinho ali, coloca ali, ó. Vai de boa. Ah, mas não pode mexer no celular. Não, coloca ali. Não tô falando pra mexer no celular. Hoje é mais prático pra empresa, né? Pros motoristas. A empresa não vai quebrar. É, tá certo que ele vai ter que aprender, né? Onde é os pontos do bairro, né? Que nem todo bairro tem a barraquinha lá, finalizando o ponto de ônibus, né? Vamos ver. Parada solicitada. Oi, motorista. Olá, tudo bem? Tudo bom? Ó, dessa vez desceu bastante gente, cara. Legal. Tá descendo mais? Tá não, já era. Pelo jeito eu sigo reto, né? Continuo seguindo reto o trajeto. Eu tô um minuto adiantado novamente. Falando pra secar a rota aqui é um pouquinho longa, viu? Não é tão simples assim. Um pouquinho longa essas rotas. Dois minutos já de adiantamento. Pisando demais. Bom que agora o povo começou a descer, né? Agora vai funcionar certinho o sistema de troca de pessoas e a gente vai descarregando. Porque quem tá vindo atrás também aí vai vir lotado, né, meu? Foi mal, João. Foi mal. Você abate aí. Cara, isso aqui tá lotado, velho. É, não coube muita gente, não. Não coube muita gente, não. Tem que sair fora aqui. Conseguimos até sair de boa. Mais uma parada solicitada. Acho que a gente já tá próximo de terminar, né? Mais à frente ali o próximo pontinho. Tô chegando no terminal centro já. Pessoal passando a catraca agora. Por que que não passou antes, velho? Pra dar espaço pras outras pessoas subirem também, né? Aí é complicado. O povo não ajuda eles mesmo, cara. Vamos ver se eu vou ter que virar nessa. Vou seguir reto. Pelo jeito é seguir reto mesmo. Para que parar de subir. E aí, beleza? Você tá de boa? Tá. Lá não sobe mais ninguém, né? Já era. Tô até adiantada nessa brincadeira. Nem adianta ficar tirando pé. Adiantado ou não, não vai dar pra levar todo mundo. Semáforozinho fechado. Deixa eu dar uma olhada ali. 404. Então a gente vai pegar a esquerda, tá? 402. E vai pegar a esquerda. Outras rotas. Esperar abrir o semáforo, né? Ah, é. Estou na rota certa, cara? Já peguei indo para o outro lado sem querer, velho. Olha que toma, hein? Quase 13 minutinhos. 13 minutos de adiantada. Será que eu tô correndo muito? Será que eu pegou o meio fio ali? Esse tá lotado do chão, mano. Bom, galera. Nesse aqui tá descendo bastante e subiu todo mundo, hein? Foi. Esse aqui desceu bastante gente, hein, velho? Desceu e desceu. Foi muita. Agora a gente vai virar essa próxima aqui. Esse remendo, cara, ó. Meu bairro tem assim um asfalto todo remendado, meu. O povo reclama demais, né, meu? Se eu faço uma curva dessa aí um pouquinho mais acelerada. Esse motorista louco tem que aprender a dirigir. Vai, bebê. Ai, ai. Eu gosto dessa assimilação desse ônibus aqui, cara. O freio aí. E a janela batendo. Nem dei seta pra virar aqui. Ai, ai. Será que vai descer, gente? Vai descer. Tá descendo. Olá. Olá, tudo bem? Oi, como vai? Eu tô ótimo. Graças. Vai, tio. Vambora. Agora acho que é só seguir reto, né? Quarenta por hora. Limite de velocidade estabelecido nas zonas urbanas. Mais um puxou a campainha ali. Cara, muito remendo, né, velho? Tá doido? Ainda estamos dentro do horário. Nem adiantado e nem atrasado. Todas as rotas pra lá. Quero ver que hora a gente chega no centro, velho. Para, povo! Oi, todo mundo! Rapaz, o cara veio mesmo, hein? É ali mesmo que eu vi, hein, galera? Acho que eu apertei algum botão errado aqui, hein? Vou descobrir o que é agorinha. Acho que foi a chave de ignição do ônibus que eu apertei sem querer agora. É isso, vira aqui direitinha. Confesso que eu apanhei bastante com esse controle hoje, hein, galera? Tô falando pra você que eu desliguei o ônibus sem querer. Tinha apertado o botão. Se eu apertar o botão aqui agora, ó. Apertei, ó. Ó, apertei. Agora eu vou apertar de volta, ó. A hora que eu parar ali, ele vai apagar, entendeu? Aqui, ó. Ele vai apagar agora. Olá, tudo bem? Olá, tudo ótimo. Tradinha meio esquisita essa aqui, hein? É esquisita, tijolinho. Tá aqui pra arrebentar com o carro, meu amigo. Se estiver bem niveladinho, acho que não, né? Vai tranquilo. Tá certo pra gente entrar aqui? Passar. Tá. Consegue passar, irmão? Deixa o meu retrovisor aí. É esquisito passar nessa região aqui, velho. Agora vamos virar aqui à esquerda novamente. É um zigue-zague. Vai subir, sobe logo, xô, mano. Eita. Eu desci daqui. O ônibus começou a descer. E aí, beleza? 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 É descida, velho. O ônibus estava descendo com o povo. É uma parada solicitada. Estou atrasado um minutinho? Estou nada. Está indo de boa. Pronto. Já estamos no horário. Do lado de cá dá pra ir? Foi? Reclama não, mulher. Pelo amor de Deus. Parar nessa outra rota aqui, ó. Cara, essa rota aqui tá... Uma das piores que eu já peguei, velho. Estou bem. Graças. Essa rota aqui tá sendo uma das piores que eu já peguei. Será que tinha gente querendo descer ainda, velho? Tinha? Tinha? Ou não? Tá de boa? Podemos ir então, né? Todas as rotas. Tem hora que a gente aperta uns botões sem querer, né mesmo? Vamos ver aqui. Segue reto. Quatrocentos e quatro. Vamos virar na próxima. Esperar o semáforo abrir, né? Pra nós, né? Dá nem pra abrir o semáforo, velho. Tá, hein? Vou esperar. Cara, essa rota... Ah, de parabéns, cara. É longa. Bem realista. E tem umas rotas de ônibus que é bem longa mesmo, hein? Caraca, apareceu. Tinha dado tempo de passar já, hein, velho? Bom, aqui a gente só vai... Desembarque, né? Não vai subir ninguém. E aí? Foi? Mais uma parada solicitada. Agora eu tô atrasado, né? Diz... Diz que eu tô atrasado. Todas as portas tá de boa. Mais um pontinho ali na frente. Faixa de pedestre. Rapaz, o negócio tá bom pra nós aqui, hein? Esperar o povo descer. Foi? Uma aceleradinha agora pra gente chegar no horário bonitinho, né? Bom. Provavelmente eu viro nessa. 404. Nessa é o próximo eu viro. Tá, já pediram pra descer. Então, meu filho, é só. Se você não colocar o bico, ninguém vai parar pra você, meu jovem. Ninguém para. Ninguém respeita. Vai, tio! Rapaz, o cara não vai, velho. É difícil, difícil. É difícil. É muito difícil. Ninguém deu preferência pra mim, você acha mesmo? Que eu vou parar pra você. Bate no busão aí, então. Vamos ver aqui agora, não é onde a gente para com esse pessoal. O ônibus tá bem vazio agora, tá de boa. Ó, passou a roleta, foi lá pro fundo, porque vai descer, né? Aqui a gente segue reto. É isso. Ó, a primeira dele, ele sai. A primeira é só pra dar aquele embalozinho no ônibus mesmo, sabe? Não serve pra muita coisa, não. A gente pode sair de segunda. Ah, não vou passar nessa buraqueira, não, velho. Ó, mal, passando a roleta. O cara viu que o ônibus se pegou, velho. O cara viu que o ônibus se pegou, velho. O cara não para de jeito nenhum. A parada que tinha é no próprio... O povo ali passou tudo pra trás, ó. O próprio terminal, galera. Vamos ver a rota que a gente vai parar aqui agora. É a primeira baia aqui, ó. Tá a primeira, show, mano. Parei em lugar errado? O povo tá descendo. Tem bastante gente ainda, hein, velho. Tá doido, show. Bom, acho que desceu todo mundo, né? Podemos encostar ali. Já, já, já é o nosso horário de partir. Essa rota aqui foi da hora, velho. Bem longa mesmo, hein. Parar bem aqui assim, ó. É isso. Paramos aqui, show de bola. Fizemos a rota tranquila. Ainda parei meio que em cima do meio fio, né? Mas foi da hora. Galera, o seguinte vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Compartilhe, se inscrevam. Quem já é inscrito no canal, ativa o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo, fechou? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON